Tem. Eu acho assim, gente, vou tentar ser breve aqui na minha explanação. A gente não precisaria desse nível de detalhes. É a nossa morbidez que faz com que a gente precise desse nível de detalhes para acreditar ou continuar desacreditando. O fato do Cuca ter confessado que ele estava dentro do quarto, enquanto uma cria, um quarto em L, um quarto em M, um quarto em X, um quarto em Y, não interessa. Ele confessou que ele estava ali e que houve ato sexual com o vulnerável. Tecla SAP, legenda, estupro. Ele falou isso na apresentação. E passou. Passou. Ele não foi questionado. Foi aceitável. Então, assim, a gente não precisaria desse nível de investigação. Dito isso, parabéns ao Adriano Wilkinson, que foi lá e fez o que há quase quatro décadas ainda não tinha sido feito. Eu acho que, nesse caso, todos nós e todas nós temos muita coisa a aprender. Primeiro, por que a imprensa não falou desse caso? Ah, tá, desculpado. Achei que era aqui em casa, não é? Por que a imprensa não falou desse caso com a devida importância? Porque a imprensa não é uma coisa destacada da sociedade. A gente vive numa sociedade machista. A imprensa não atua de modo diferente da sociedade. As lutas sociais vão juntas dentro das instituições. Então, é isso que a gente está vendo agora. A nossa luta, mulheres e aliados, se fazendo vir. Por que é tão complicado falar sobre isso? Por que exigem tanta prova? Por que se relativiza tanto? Ah, a palavra da vítima, ela falou que não reconheceu. Só 15 meses. Não é pena de estupro. Tudo isso é relativização, gente. Por que se relativiza tanto? Porque a gente, homens e mulheres, estamos debatendo coisas diferentes. Aro aqui para falar que nem todo homem pratica estupro, nem todo homem faz esses horrores. Quando eu falo homens e mulheres estão debatendo coisas diferentes, eu quero dizer o seguinte. Existe uma masculinidade hegemônica que aceita como um ritual que o corpo de uma mulher esteja para jogo para que homens, entre si, façam um ritualzinho de pertencimento. de eu vou me validar aqui enquanto homem com os meus colegas. É assim que homens são socializados. A gente, mulher, também é socializado assim. Homem é ensinado a agir assim. Vem daí o capital erótico de um homem, o capital de masculinidade. A gente é ensinada a respeitar isso. Então, quando a gente fala em estupro, é uma coisa muito diferente para homem e para mulher. A gente morre. Para vocês, no genérico, gente, é farra, muitas vezes. O nosso corpo está para jogo, vocês são socializados assim. Então, esse debate é complexo porque a gente está debatendo coisas diferentes. A gente está falando que queremos viver. E vocês estão falando, não é tão sério assim. Me ensina a pegar muitas, pegar todas. Como eu tiver que pegar. A gente é socializada assim. Não sai com essa saia na rua. Fecha a perninha. O que estão dizendo é, se você for estuprada, se você for vítima de violência sexual, a responsabilidade é sua. Não dizem assim para vocês, enquanto vocês estão crescendo. Não estuprem. Não cometam violência sexual. E esse slogan que o Nori falou, não é não, evoluiu para só sim, é sim. Porque o não é não, os caras fingiam que não ouviam. Não ouvi você falando que não era para eu tirar a camisinha. Foi mal. Não ouvi. Eu não ouvi você falando que não queria que eu te penetrasse. Foi mal. Não ouvi. Eu não ouvi você falando que não queria o beijo forçado. Foi mal. Não ouvi. Então, a gente teve que evoluir o slogan. Só sim, é sim. Então, a gente está falando de duas coisas muito diferentes. E esse caso do Cuca é um exemplo para que todos e todas nós aprendamos. A gente não está numa jornada diferente de vocês. A gente também está aprendendo. Dito tudo isso, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é sentenciar o Cuca. é pegar, colocar ele na praça pública e apedrejar até as vísceras. Porque o Cuca não é uma exceção. O Cuca é a regra. Se a gente não entender isso, a gente não vai ter entendido nada. De nada vai adiantar tirar o Cuca do Corinthians. O que o Cuca pode fazer? Vira público e dizer eu errei, eu estava completamente envergonhado disso que eu fiz, hoje eu entendo a gravidade do crime que eu cometi, nem preciso entrar em detalhes. eu realmente me envergonho. Daqui em diante, eu vou lutar todos os dias da minha vida para fazer justiça para que nunca mais nenhuma criança seja estuprada. Eu peço perdão. Ele pode fazer isso. E eu garanto que a receptividade de uma coisa assim vai ser muito diferente do que ele imagina. Só que tem uma coisa para fazer isso, precisa ser homem. Obrigado. Obrigado.